As coisas não andam nada bem para entre Sandy e Junior e seus fãs. Isso porque, desde que anunciaram a turnê em comemoração aos 30 anos de carreira, os irmãos têm enfrentado uma série de problemas com os fãs. Isso porque, o que era para ser alegria com os shows marcados, tem se tornado um pesadelo para muitos. A falta de ingressos e a dificuldade para comprá-los tem tirado o sono de muita gente ao redor do Brasil. Segundo informações do Jornal Extra, fã-clubes estão exigindo um posicionamento dos irmãos sobre o assunto e Viralizaram com a hashtag Alguns foram mais longe e até anunciaram que paralisaram suas atividades em sinal de protesto por falta de diálogo com a equipe de Sandy e Junior, por Tudo que está acontecendo com a venda de ingressos e por toda a falta de comunicação da equipe estamos paralisando nossas atividades até segunda ordem. Quando vamos conversar, escreveram em rede social os responsáveis na página do fã-clube, SES, jovens para ser velhos, no Instagram. Diversos outros fã-clubes aderiram ao movimento e estão usando a foto oficial da turnê com o seguinte protesto, paralisado. Estamos sem respaldo da equipe Sandy. Na última quarta-feira, 27 de março, quando abriram as vendas para os shows extras aos clientes de uma certa marca de cartão, diversos fãs protestaram com várias reclamações. Os que tentaram comprar ingressos pela internet ou em bilheterias físicas também se decepcionaram. A fila estava imensa e a maioria não conseguiu comprar. Relatos de todos os tipos. Teve gente que correu depois de comprar para não roubarem os ingressos, disse uma fã. Bucardi surpreende fã de Sandy e Junior ao vivo. O jornalista Rodrigo Bucardi no Bom Dia São Paulo, foto, reprodução. O jornalista Rodrigo Bucardi começou o dia pedindo para a repórter Luísa Vaz, que é fã do Sandy e Junior, cantar uma música da dupla ao vivo em rede nacional. A situação aconteceu na manhã desta quarta-feira, 27, no Bom Dia São Paulo, da Globo. Leonardo aparece em vídeo polêmico com grave ameaça às mulheres, vamos comer vocês. Na ocasião, eles citaram o fato da repórter ter garantido o raro ingresso para o show da dupla. Quando o apresentador perguntou à jornalista como ela fez para conseguir, eu não podia ir na fila física por conta do trabalho, mas fiquei na fila online, explicou. Rodrigo Bucardi na Globo, foto, reprodução, na verdade quem conseguiu foi uma amiga minha, mas ela garantiu os nossos ingressos e vou estar. Lá dia 24 de agosto, completou Luísa, quando Bucardi leu uma mensagem da repórter publicada nas redes sociais, comemorando a vitória. Mayara implora para se casar com Fernando e pressiona cantor para tomar decisão e ela expôs. A conta da profissional no Twitter pessoal, no qual ela afirmava, vou confessar. Sou por ansiedade para o show da dupla Sandy e Junior. Faz parte da minha infância. Depois de muita persistência online, rolou o ingresso para o primeiro show. Agora aguente esse turuturo. Rodrigo Bucardi no Bom Dia São Paulo, foto, reprodução, foi aí que ele acabou constrangendo a colega ao vivo na Globo, pedindo que ela explicasse o que era o tal turuturo, e cantasse a música. Ela, que garantiu o seu disputado lugar no show da dupla em São Paulo, no... A Allianz Parque, foi obrigada a cantar uma palhinha da música quando você passa. Há 20 anos no ar, TV fama sofre reformulação na Reddit V e estreia novo cenário. Confira, você que é mais fã explica aí, como é isso, pediu Rodrigo Bucardi. Vou poupar as pessoas a essa hora da manhã de me ouvirem cantando. Deixa eu guardar para o show, eu estou ficando vermelha, pediu a repórter, mas Bucardi não. Lugou para o que ela falava e insistiu no pedido, claro, tudo na brincadeira. Rodrigo Bucardina Globo, foto, reprodução, globo, como é a letra, se você vai cantar no show porque não canta agora. A gente faz uma mágica e você vai ficar bonitinha. Sem timidez, disparou ele, quando Luísa finalmente aceitou e acabou cantando um trechinho do refrão da música. A Anitta tinha medo de ser agredida fisicamente pelo ex-marido e sofreu casamento de assédio, burra, suburbana, que espetáculo, elogiou o jornalista da Globo. Mais tarde, a repórter foi até o Twitter e comentou a situação que havia acontecido pouco antes na Globo e citou a sua falta de afinação. Gente, peço desculpas pela falta de afinação logo cedo. Que momento, disse. No ar em Verão 90, Humberto Martins descobre doença misteriosa e se afasta da novela, arroba Rodrigo Bucardi sem coração. Ha ha ha. Luísa de Voice Vaz, espetáculo, brincou ele. Luísa de Voice Vaz, espetáculo, Rodrigo Bucardi, arroba Rodrigo Bucardi, março 27, 2019, família de Bruno. Montaleone, namorado de Sacha, fica em choque com atitudes da filha de Xuxa. O que é 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 Obrigado.